Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2 mil anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia e Vida. Bom, vamos lá. Vamos iniciar então nossa terceira e última aula, né? Aí do livro, estudo, livro de Ruth. Nós tivemos rapidinho esses comentários, esses dois dias de comentários, essas duas aulas de comentário. Hoje vamos para o terceiro dia, então vocês aproveitem aí para estar perguntando alguma coisa a respeito do livro, do que nós já falamos, inclusive, tá? Hoje nós vamos estudar dois pontos, se vocês quiserem já fazer a anotação aí, né? O tópico agora que eu vou abordar é que Deus cuidou das carências aí de Ruth e Noemi, né? Então vocês podem até colocar assim, ó, cuidou de suas carências, né? Foi o que eu coloquei aqui, cuidou de suas carências. Então nós falamos, só para dar uma breve recapitulada, inclusive, para que a gente possa fazer esse exercício de memória, né? O livro de Ruth, então nós dividimos em seguintes tópicos, né? A recompensa de uma refugiada, Deus ampliou os seus horizontes, guiou os seus passos, agora nós vamos falar de cuidou de suas carências e, por último, aumentou suas alegrias. Então a gente tratou aí sobre esses pontos, né? Que Deus, ele cuidou da história dessas mulheres aí desde o início, né? É interessante que o livro de Ruth nos mostra o cuidado de Deus, né? Deus guiando a vida dessas duas mulheres não é diferente de milhões e bilhões de outras pessoas das nossas vidas, inclusive, Deus nos guiando, mesmo sem nós sabermos, mesmo se a gente perceber, né? Eu acho que eu disse, acho que a expressão que eu usei na última aula foi que Deus conspira em nosso favor. Não sei nem se foi essa matéria, mas eu falei esses dias isso aí. Deus conspira em nosso favor, né? Deus está guiando, ele é soberano sobre a história, né? Ele guarda a sua igreja, ele guia os nossos passos, ele é aquele que cuida de nós desde o ventre da nossa mãe e isso não é nada, não estou falando assim, não é uma linguagem poética, não. Isso é literalmente, tá? Literalmente, ele cuida de nós, né? Isso tanto nos livros poéticos, os salmos, por exemplo, mas também nos profetas lá como o próprio Jeremias, né? Lá no comecinho, naquela discussão que Jeremias disse, Senhor, eu sou muito novo, não vou dar conta desse negócio de profeta, e Deus disse, não, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Então, isso não é poético, isso não é figurado, isso é literal. De fato, Deus é aquele que cuida de nós, mesmo antes da gente ter chegado a este mundo, né? Desde a concepção, né? Deus, ele é soberano e a soberania de Deus, justamente, diz isso, né? Ele é quem governa as nossas vidas, ele é quem conduz a nossa vida. Parece que esse mundo está desgovernado, parece que cada um faz, de fato, o que bem quer e bem entende, mas não é bem assim, não. E até mesmo quando a gente vê a igreja, né? Não só ao longo da história, mas no nosso contexto, parece que o negócio está bagunçado. E, de fato, amados, quando... Opa, Valdir aí, chegou? Está tudo certinho? Será que agora vai conseguir participar? Está aí, Valdir? Está ouvindo? O Valdir entrou conosco aí também, ó. Só o vídeo que ainda não apareceu, mas parece que ele já está ouvindo a gente. Está tudo certinho aí, Valdir? Está conseguindo agora ouvir? Tá? Eu estou... E coisa boa. Só falta a imagem aí, mas se quiser ficar no áudio também, preferir. O Valdir vai arrumar o cabelo? Não é possível. Rapaz, isso é o fim do mundo. E eu pensei que era só sexta-feira que a gente está falando do fim do mundo, escatologia. Mas agora vamos lá. Isso, dá uma penteada, passa um gel, Valdir, e se apresenta aí ao vivo e a cores para todo o Brasil, meu amado. Coisa boa, né? Então, retomando aqui, retomando, perdi até o raciocínio. A soberania de Deus, a igreja, não é isso? A condição. É. A unção foi tão grande aqui, o óleo da alegria, que eu acabei. Mas coisa boa. Quando puder, Valdir, dê as caras, como diz aí no popular. Vamos lá, amados. Então, nessa ideia de que parece que as coisas estão meio desgovernadas, né? Quando a gente vê um contexto, muitas vezes, de igrejas evangélicas, tendo aí uma conduta, tendo uma postura que até mesmo dificulta o evangelho, dificulta o anúncio do evangelho pelo mal testemunho, por tantas coisas bizarras que a gente vê, que a gente fala, ué, mas será que Deus não vê essas coisas? Aí a gente confunde, muitas vezes, a instituição religiosa e a igreja de Cristo, que necessariamente não é a mesma coisa. Até parece aqui que eu estou desviando do assunto, mas daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu estou pontuando isso, tá? Então, assim, muitas vezes a gente confunde, né? A igreja de Jesus está complicada, a igreja de Jesus está se esfriando, a igreja de Jesus está dando mal testemunho, né, no nosso país, no mundo e tal. Não, a igreja de Jesus vai muito bem obrigada, a igreja de Jesus é lavada pelo sangue dele, a igreja de Jesus é liberta pela palavra dele, é santificada pela palavra dele, a igreja de Jesus, ela é santa, ela não tem ruga, não tem mácula, né, como diz Paulo lá em Efésios, a igreja de Jesus vai muito bem obrigada. Agora, o que vai mal mesmo são as instituições religiosas, isso aí a gente sabe, né? De todas as vertentes, inclusive, não estou falando só da protestante, não. A gente vê da ala dos católicos com escândalos e tantas coisas e outras religiões mais. Então, a instituição religiosa não equivale à igreja de Cristo. E a gente fala, então, nesse sentido que a igreja de Jesus está sendo guardada, né, debaixo das suas asas, a igreja de Cristo, ela vem caminhando cadenciadamente, né, ao longo da história, vencendo tudo e vencendo todos, porque é o próprio Senhor da igreja que a guarda, que a livra, que a salva, né, que a capacita para estar, então, enfrentando todas as adversidades. E, nesse sentido, então, não só a igreja, porque a igreja está inserida na história, mas toda a história, e até a igreja chegar a ser igreja, a história foi conduzida, e a gente vê desde, aí, não só de Ruth, mas desde Abraão, desde o começo do mundo, né, mas já que estamos falando do livro de Ruth, então, nós queremos também inserir Ruth, Noemi, esses personagens, dentro dessa lógica, dentro dessa realidade, que é Deus, que é o Senhor da história, é Deus, é aquele que guarda, é o pastor de Israel, né, a gente vai ver daqui a pouco, o atender às carências de Ruth e Noemi. Deus é o Deus da humanidade, é o Deus que cuida do ser humano e muito mais ainda, né, dos seus filhos, aqueles que o reconhecem como pai. E aí, o que diz o salmista, aliás, o bisneto de Ruth é o que vai falar isso, né, o Senhor é o meu pastor, ele não me faltará, né, deitar-me faz em vez de espaço, aquele salmo tão conhecido que nós sabemos de cor e salteado de frente para trás, no hebraico e tudo mais, né, mas essa realidade, não só no salmo de Davi, mas Novo Testamento e na Bíblia e aqui também no livro de Ruth, tá, quero ler com vocês, dando essa introdução para dizer que o livro de Ruth nos mostra, né, o cuidado de Deus, Deus guiando os passos aí de Ruth e de Noemi também, né, nessa condução, a partir do momento que elas entregaram, né, confiaram no Deus Israel, no Senhor da providência, né, no Deus que é o pastor, que guia, que guarda, que protege, que alimenta, né, muito mais Deus foi se manifestando no seu cuidado através de ocasiões e situações e de pessoas também, amados, é importante nós sabermos que Deus, Ele usa tudo e usa todos na sua providência, né, nós, eu acredito que a maioria de nós aqui, pelo que eu tô vendo aqui, nós somos pentecostais, né, acreditamos, entendemos que os dons espirituais, os dons carismáticos são para os nossos dias, né, então nós entendemos que Deus, Ele age por meio de profecias, Deus age por meio de milagres, Deus age por meio, Ele se comunica conosco de muitas maneiras, né, tudo, lógico, é, tudo subjugado a sua palavra, nada sai fora disso, eu digo conteúdo, mas as maneiras, as formas, muitas são as formas que Deus usa para se comunicar conosco e para falar conosco e dentre essas formas, também usa as formas que nós chamamos de naturais, usam pessoas, usam ocasiões, né, usa tudo e usa todos, e é o que aconteceu aqui, então, é, havia um cenário de fome quando Noemi sai lá com seu esposo e com seus dois filhos lá de Belém, né, um cenário de fome, de miséria, nós falamos daquele contexto lá de juízes, né, Ruth tá inserido lá no período dos juízes, então, onde há uma grande fome e eles vão buscar comida e vão lá para Moab, então, nesse cenário, né, adverso, eles saíram de lá, quando eles voltaram, Belém, né, toda aquela região já tinha fartura, já tinha comida, já tinha o necessário para se viver, e aí eu fiz algumas anotações, quero ler para vocês aqui, tá, se vocês acharem interessante anotar alguma coisa da minha fala, tudo bem, as duas mulheres estavam com fome, né, quando Noemi tinha saído de Judá, anos antes não havia alimento para ninguém, agora havia fartura, mas ela não tinha dinheiro, olha só, para comprá-lo, né, veja como esse Deus, ele é glorioso, amados, ele já pensava nesse problema todo, né, muito antes, olha só, que ela experimentasse, né, Ruth, aí eu quero ler com vocês um texto lá de Levítico, vamos lá no livro de Levítico, já bem, muito, mas muitos séculos antes dessa situação aqui de Noemi de Ruth, Deus, ele já havia previsto, né, essa necessidade, como eu disse, Deus é Deus da humanidade, Deus, ele cuida, né, de todos, Deus é aquele que não só provê, mas Deus prevê as necessidades, é interessante isso, né, não é que Deus, eita, e agora, tá precisando, vamos fazer alguma coisa para acudir, a minha terra diz assim, né, para acudir o meu filho, não, Deus já previu, né, Deus já estava lá na frente nos esperando com a providência, isso que é interessante, né, então nós caminhamos na nossa vida, nós pensamos que Deus vem atrás para nos acompanhar ou para nos socorrer, como o filho, né, que está ali meio para ser prejudicado por alguma coisa, vai cair, fazer alguma coisa e vem o pai desesperado atrás para ver se acude, se consegue acudir o filho, né, acorde o menino, socorre o menino, e a gente às vezes chega atrasado, né, mesmo, que a velocidade não é mais a mesma, então o pai vai meio vagaroso, e aí falha muitas vezes no cuidado do menino, mas não é essa ideia de Deus como pai provedor, ele não vai atrás de nós para nos socorrer, ele já está lá na frente, para que quando nós chegarmos lá na situação de adversidade, de dificuldade, ele já está com a providência, Deus, ele até se adianta, ele não se precipita, olha que coisa interessante, mas ele se adianta, né, então antes que a gente, aliás, é o Salmo 139 que vai falar isso, se vocês quiser anotar, leiam depois, não agora, o Salmo 139, o salmista, inclusive é o próprio Davi também, né, Davi escreveu aí quase metade do livro de Salmos, e ele vai dizer assim, antes que houvesse qualquer palavra na minha boca, tu sabes, tu conhece todas as coisas, então esse Deus que está antevendo, provendo, prevendo, né, está cuidando de nós mesmo sem nós percebermos, então Levítico capítulo de número 19, versículo de número 9 e 10, tá, então Levítico 19, eu acho que eu não tinha falado para vocês o capítulo, né, Levítico 19, vamos ler juntos aqui, ó, 19 do livro de Levítico, lembrando que aqui nós estamos falando de alguns séculos aí para trás, viu, amados, uns 500 séculos aí, uns 500 anos para trás quando o livro de Levítico foi escrito em relação ao que nós estamos estudando na história agora que é a época de Ruth, então capítulo 19, verso 9 e 10 diz assim, ó, quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente o campo, né, nem as espigas caídas colherás da tua cega, semelhantemente não rabiscarás a tua vinha, nem colherá-los vagos caídos da tua vinha, deixa-los a, eita, essa versão antiga aqui complica a nossa vida, né, deixa-los a, ao pobre e ao estrangeiro, eu sou o senhor vosso Deus, então olha que coisa interessante, havia uma lei Israel, né, aqui, a partir de Levítico, que Deus ordenou que aqueles que tivessem os seus campos, que aqueles que plantassem, quando eles fossem colher, que eles não colhessem lá, né, os cantos, por exemplo, da colheita, ou as espigas que caíam no meio do caminho, que eles deixassem, para que os pobres, as viúvas, as pessoas necessitadas, elas pudessem pegar aquilo, para que elas pudessem ter ali um alimento, né, um socorro nessa situação extrema de pobreza, e é nesse contexto que Ruth chega, inclusive, né, a gente vai ver no capítulo de número 4, capítulo 3 e 4, que a Noemi envia Ruth, então, porque elas chegaram com fome, elas não tinham dinheiro, tinha fartura, né, Belém, aliás, a palavra, o termo Belém, quer dizer isso, casa do pão, né, Beth Aven, casa do pão, então lá tinha comida, lá tinha alimento, só que elas não tinham dinheiro, porém, Deus, com a sua lei, há muitos séculos atrás, já tinha providenciado, olha só, o socorro para essas mulheres, não só para essas, mas para tantos outros pobres naquela ocasião, então é interessante observarmos isso, amados, para a gente ver o cuidado de Deus, desde sempre, sobre a vida de todos, né, inclusive também isso serve para nós. Homens e mulheres no decorrer dos séculos têm provado justamente com Noemi, Ruth, que ele, Deus, né, não opta por deixar seus filhos desamparados, anos mais tarde, numa ocasião de dificuldade pessoal, o bisneto de Ruth, como eu disse, o Davi, ele iria compor um salmo de confiança e triunfo, olha só, e cantar alegremente, né, porque os salmos são músicas, né, então Davi fez um salmo, uma música, e ele cantou, os que buscam o Senhor de nada tem falta, isso está nos salmos 34, salmo 34, versículo número 10, tá, então Davi, aliás, eu acho que até o 9 tem um, se eu não estou enganado, estou buscando aqui na memória, tá, se vocês estão procurando aí mesmo, vocês me confirmam aí, eu acho que é o 9, inclusive que Davi, ele vai dizer assim, olha, os filhos dos leões, né, os leãozinhos, eles podem até passar fome, mas os filhos de Deus, não, os que buscam o Senhor, de nada tem falta, tá, eu acho que é o 9 e é o 10, né, mas é isso mesmo, né, irmã Lenúcia, é o 9 e o 10, né, então olha só, então o bisneto de Ruth, né, o Davi, ele vai compor isso aí, e aí a gente percebe aqui que de fato, né, Deus é aquele que providencia, né, ele verdadeiramente provê para todos os que vêm a ele, é bem interessante, então, que foi o caso aí dessas duas mulheres e Deus já providenciou isso, amados, a gente precisa ficar muito tranquilo, eu sei que pesa a ansiedade do dia a dia, mas Jesus, inclusive, lá no Novo Testamento, lá no capítulo número 6 de Mateus, Jesus, ele disse isso, né, para que a gente não pudesse ficar ansiosos, sabe, por coisa alguma, ansioso, porque o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, né, o que será da minha vida amanhã, eu acho que isso é muito pesado, né, para nós seres humanos limitados, muito pesado para que a gente fique com essa ansiedade, ou com esse peso, com essa angústia, né, do que será o amanhã, e o amanhã o que será, e Jesus disse, não, vocês não devem, basta a cada dia o seu mal, se os lírios do campo, se as aves do céu, olha só, ele disse, olhem vocês para os pardais, os passarinhos pequenininhos, os pardaisinhos, eles não trabalham, eles não costuram, não lavram a terra, né, os lírios aí, eles se vestem com mais beleza do que o próprio Salomão, que tinha tantas riquezas, Deus cuida desses animaizinhos, dos passarinhos, se Deus cuida da erva, né, que nasce aí no orvalho da madrugada e morre no final do dia, de repente por um sol forte, quanto mais não cuidará de nós, aí Jesus diz assim, vocês são pessoas de pouca fé, olha só que coisa interessante, é aquela piada antiga, né, que é o crente bule, né, de pouca fé, isso aí foi ruim, né, irmão, desculpa aí essa piada, acho que não, coisa, deixa pra lá, vamos, tô falando as coisas sérias aqui, né, mas é o crente bule, o crente de pouca fé, né, então Jesus, ele disse, não, não sejam pessoas ansiosas, gente que, como os pagãos, que se preocupam, e aquela coisa toda, então a gente percebe, amados, que Deus lindo, que Deus maravilhoso, né, que Pai amoroso, ou eu tenho dois filhos, um tem 13 e o outro tem dois aninhos, estão aqui, é, aqui próximo de mim, e principalmente de dois aninhos, quanto menor a idade, mais tranquilo ele é, menos ansiedade tem, não foi atingido pelas angústias da vida, né, tá de boa, sossegado, não pede uma noite sequer pelos boletos que vão, tem que ser pago, pensa num menino feliz, pensa num menino que vive de boa, tá certo? ele nem me pergunta, e aí Pai, vai ter a mamadeira de amanhã? Não, não tem essa conversa, e o outro de 13 anos, que já tem a percepção de algumas coisas da vida, ele não pergunta, e aí Pai, será que o senhor vai conseguir pagar a minha escola no ano que vem? E aí Pai, será que o meu tenso tá furando, será que o senhor vai ter dinheiro pra comprar e o limite do cartão tem, Pai? Não, não tá de boa, tá tranquilo, ele sabe, amados, que a providência, eles sabem, né, que a providência vai vir, eles confiam em mim, olha só, né, porque eles têm a imagem que eu sou provedor, e ainda a gente tem uma série de limitações, agora falta recurso pra nós, inclusive, né, e já teve ocasiões, inclusive, de eu falar, filho, vem cá orar com o pai aqui, o negócio não tá fácil não, mas vamos confiar em Deus, inclusive até pra exercitar a fé dele, né, até mesmo pra estimular a fé dele e colocar ele em contato com o verdadeiro provedor, tá certo? que não sou eu, é Deus que me dá recurso, é Deus que me abençoa pra prover pra ele também, né, inclusive, eu tenho que ensinar pro menino que não é Papai Noel coisa nenhuma que dá alguma coisa pra ele no fim do ano, é Deus que abençoou o pai dele e o pai dele só repassou a bênção de Deus pra ele de alguma forma, então a gente precisa entender, amados, esse Pai Celestial, se nós, né, Jesus também disse isso no Novo Testamento, se nós somos maus e sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial também não nos dará aquilo que é necessário, a bênção dele, a alegria, a paz, o mantimento, a vestimenta, a provisão pro dia e a própria vida em si, amados, então a gente precisa descansar nesse ensino aqui do livro de Ruth, né, e aí, então, colocando mais um tópico agora, o que Deus fez também, além de atender, guiar os passos delas, né, alargar os horizontes delas, é, estar guiando, né, e recompensando uma refugiada, o que Deus fez mais? Deus aumentou as alegrias, olha que coisa interessante, a gente vê também nessa história de Ruth, né, já no finalzinho do capítulo 4 mesmo, quando ela volta, Deus aumentou as suas alegrias, esse é o último tópico que eu quero comentar com vocês desse nosso estudo do livro de Ruth, né, então Ruth saiu de Moab, né, como uma viúva de coração partido, tinha perdido o seu esposo, estava de luto, tinha perdido o seu companheiro, pelo menos me parece que 10 anos, né, eles eram casados, se não estou muito equivocado, então ela sai com o coração partido, de luto, triste, incerta na vida, sem saber, de fato, o que seria da sua vida, para um país estranho, longe de tudo, longe de todos, da sua cultura, e era tudo, assim, de fato, tão trágico para Ruth, né, mas como Deus é bom, dentro de cerca de um ano apenas, seu futuro sombrio estava gloriosamente mudado, e ela segurava em seus braços o seu filho recém-nascido, é bem lindo, né, essa história aqui, no final do capítulo 4, desde aquele momento decisivo em que ela declarou abertamente sua confiança simples no Deus de Noemi, foi lhe dada confiança espiritual, abrigo, comida, amor, lar, e agora uma família, veja, amados, que Deus que restaura a vida das pessoas, né, toda destruída pelo luto, incerta pelo lugar que estava, angustiada porque tinha perdido a sua família, não tinha mais, entre aspas, não tinha mais alegria, não tinha mais nada na sua vida, mas Deus lhe dá tudo, providencia tudo, lhe dá um recomeço de vida, então essa história de Ruth, é bem interessante, esse livro de Ruth, porque nos mostra esse Deus que ele é especialista em, quando há um ponto final, né, a gente acha que tem um ponto final, que a vida acabou, que não tem mais esperança, que tudo está acabado, que, sabe, parece que não tem saída, é esse Deus que se apresenta assim, se agiganta, né, nessa situação adversa, e Deus, assim, recomeça tudo, nos reergue, né, como diz o salmista, nem lembro se foi Davi que escreveu, mas está lá no salmo, né, Deus é que levanta do pó o pequeno e ergue do monturo o necessitado e faz assentar entre os príncipes, sim, entre os príncipes do seu povo, tem esse salmo que eu gosto demais, mais, né, essa, é, mostrando essa característica de Deus e restaurar as vidas, de refazer, Deus faz isso desde sempre, o tempo todo, em todo mundo, amados, né, nas nossas vidas, em certas ocasiões, é que isso se dá de uma maneira mais escandalosa, mais explícita, né, então quanto mais miséria, mais a graça de Deus se manifesta, quanto mais perseguição, mais a providência de Deus é derramada na nossa vida, quanto mais angústia e tristeza, mais a alegria, o bálsamo do Espírito Santo é derramado sobre nós, né, quanto mais desesperança nós temos por circunstâncias exteriores, mais o Espírito Santo gera em nós uma fonte de alegria que faz saltar para a vida eterna, quanto mais as pessoas desacreditam de nós em dados momentos da nossa vida, seja por pecados, seja por incapacidade, muitas vezes, de realizar alguma coisa, mais o Espírito de Deus nos capacita, mais o sangue de Cristo nos cobre, mais os anjos de Deus são dispensados sobre as nossas vidas, mais os mantimentos celestiais são derramados sobre os celeiros da nossa alma, é um negócio, assim, extraordinário, eu já experimentei isso aí muitas vezes na minha vida, e tô experimentando até hoje, amados, tá certo? É muito bom servir esse Deus de Ruth, esse Deus de Noemi, esse Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Se os pentecostais estivessem assistindo essa aula, eles iam falar pelo menos aleluia! Amém! Então, né? Já pensou? Me ajuda aí, André, vamos lá, mano! Deixa eu só acabar aqui a anotação que eu fiz, tá? Deus de ninguém é devedor, olha que coisa interessante! Jesus, certa vez, ele disse que aqueles que colocam o reino de Deus em primeiro lugar, que foi o caso de Ruth, né? Descobrirão que todas as outras coisas da vida se encaixam no lugar certo, todas essas coisas lhe serão acrescentadas, é o que Jesus disse lá em Mateus, capítulo número 6, verso 33, né? Vamos ler um texto lá de Romanos, amados, capítulo 8, versículo de número 32, eu acho interessante também esse texto aqui, Romanos 8 e 32, se não me falha a memória, é quando o Paulo, ele diz assim, olha, não nos dará Deus com Jesus todas essas coisas, é mais ou menos isso, né? Mas vamos ler na íntegra aqui, só para a gente completar o nosso pensamento aqui sobre o cuidado de Deus, né? Sobre Deus multiplicando sobre nós a alegria, aumentando em nós a alegria. Então, Romanos 8 e 32, olha que coisa linda! Queridos, olha o que Paulo está dizendo, Se Deus, se Deus nos deu o Seu Filho, nos entregou o Seu Filho para providenciar para nós a salvação, a libertação, a possibilidade da vida aqui, já eterna, aqui e agora, e a vida eterna, ali e além, se Deus nos deu o Seu Filho, também nos dará com Ele todas as outras demais coisas, né? Se Deus entregou, se Deus providenciou para nós aí a salvação, quanto mais as coisas desta terra, as coisas mínimas, as coisas que elas são passageiras, as coisas que perecem, as coisas que são deste mundo, se Deus nos deu as eternas, se Deus nos confiou e nos entregou, amado, já a herança da vida eterna, imagina as coisas aqui necessárias para a vida, imagina! Então, para Deus isso é nada, Deus já nos deu o que é muito mais precioso do que isso, o que nós, de fato, precisamos, que é a vida, a vida eterna, a alegria, a paz, não é? O mesmo Paulo, em Romanos, em outra ocasião, eu acho que é capítulo 14, verso de número 17, 14 e 17 de Romanos, a gente está no Romanos 9, é só ir um pouquinho mais para frente, 14 e 17, ele diz, olha, o reino de Deus não consiste em comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, né? 14 e 17 de Romanos. Então, olha que coisa linda, o reino de Deus já nos foi, nós já fomos inseridos nesse reino, Deus já nos deu o mais precioso, que é a pessoa do Espírito Santo sobre as nossas vidas, e ele disse, eu não te deixarei e nem te desampararei. Isso é um texto lá de Josué, que é repetido lá em Hebreus, que na boca de Jesus vem outras expressões, né? Por exemplo, que nós somos ovelha e ele é o nosso pastor, é o que cuida de nós. Então, esse livro de Ruth trata disso, amados. O livro de Ruth vai nos falar exatamente sobre esse assunto, Deus que providencia, Deus cuida da nossa vida, Deus guia os nossos passos, Deus, ele cuida dos detalhes da nossa vida, Deus tem o controle da história sobre as nossas vidas, ele tem a rédea das nossas vidas, estão nas mãos dele, tá certo? Nós temos um pai, né, que cuida de nós, que nos protege, nós temos um Deus, inclusive, que já está lá na frente nos esperando, tá certo, amados? Então, não é que tem uma luz no fim do túnel, há Jesus lá no fim do túnel, há o próprio Deus lá no fim do túnel, né? Então, todas as vezes que houver nas nossas vidas, essa oscilação de fé, essa vacilação na confiança de Deus, a gente precisa lembrar de Ruth, a gente precisa lembrar dessa história, a gente precisa lembrar de todos esses caminhos que Deus conduziu o Ruth, de todos os meios que Deus usou, e Deus tem infinitos meios, amados, recursos infindáveis, Deus tem a sua multiforme graça, Deus tem, literalmente, um mundo e toda a sua criação para colocar ao nosso dispor e ao nosso serviço, aliás, Deus tem seres celestiais, né, ao nosso favor, é o que vai dizer o livro de Hebreus, por exemplo, capítulo 1, verso 14, vocês lembram desse texto, Hebreus 1 e 14? Se lembram, puxem na memória e vocês vão confirmar comigo, se não lembram, vamos aí ler o trem aí, então, Hebreus 1 e 14, dizendo a respeito dos anjos, não são todos eles, porventuras, espíritos ministradores, que iam de servir aqueles que iam de herdar a salvação, olha que coisa linda, amados, né, 1 e 14 de Hebreus, não são todos eles, porventuras, espíritos ministradores, que servem, né, a fim de servir aqueles que iam de herdar a salvação, então, Deus também tem seres poderosos, angelicais, que são dispensados em nosso favor, Deus, Ele, de fato, amados, tem o seu bom tesouro, o céu, para abrir sobre as nossas vidas, então, o livro de Ruth, ele nos ensina esses caminhos aqui, esses ensinos aqui, que nós devemos confiar em Deus, que nós devemos descansar em Deus, que a gente deve lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, e ainda mais esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, de incertezas, inseguranças, dificuldades, a nível mundial, né, então, aumentou mais ainda o estresse, aumentou muito mais ainda as angústias, aumentou muito mais ainda essa incerteza do futuro, por conta da economia, que parece que a economia que decide, né, aí o nosso ânimo, a nossa segurança, mas não é não, amados, não é não, é a trindade, é Deus, provedor, né, é o nosso bom pastor, é aquele que nos levará a pastos verdejantes, às águas tranquilas, ele tem uma mesa para colocar, inclusive diante dos nossos inimigos, o seu cálice sob nós transborda, e é isso aí. Espero que tenha abençoado vocês, espero que a gente, né, nesses três aulas tão curtinhas, né, tão rapidinha, a gente possa ter extraído lições preciosas para a nossa vida, né, espero que vocês possam ter sido abençoados. Você acabou de participar de mais uma aula, de um dos nossos cursos, seminário Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida, espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa, cada dia a mais, reproduzir a vida de Deus, nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade, e Deus te abençoe.